Olá! Em decisão unânime, a Corte Especial do STJ manteve as prisões preventivas de cinco investigados na Operação Faroeste, que é por esquema de venda de decisões judiciais para favorecer a grelagem de terras no oeste da Bahia. A defesa alegou o excesso de prazo nas prisões cautelares, porém, o relator, ministro Og Fernandes, pontuou que o trâmite do processo tem ocorrido de forma rápida e que não houve alteração considerável nos fatos e evidências que motivaram a decretação das prisões cautelares. E o ministro Joel Ilan Paciornik determinou que Adélio Bispo de Oliveira, responsável pelo atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, permaneça na Penitenciária Federal de Campo Grande até que a terceira sessão do STJ julgue um conflito de competência sobre onde ele deve cumprir a medida de segurança. Adélio Bispo foi considerado inimputável em incidente de insanidade mental, mas não há vaga para ele ser internado no hospital psiquiátrico em Minas Gerais. Joel Ilan Paciornik explicou que, na falta de estabelecimento próprio, a medida deve ser cumprida em outro local que apresente condições adequadas. Já a ministra Regina Helena Costa negou o mandado de segurança de um partido que buscava afastar o presidente da Fundação Cultural Palmares por incompatibilidade entre as condutas dele e as funções da entidade, que são voltadas para a defesa e promoção das manifestações culturais da comunidade negra. A relatora ressaltou que o Supremo Tribunal Federal entende que cabe a quem entra com a ação provar que a autoridade indicada tem a obrigação de praticar determinado ato e que houve injustificável recusa de praticá-lo, o que não ficou provado nesse caso. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!